Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada, estamos aqui em casa, nossa, estamos aqui Bom dia, boa tarde, boa noite, família, tudo certo aí, mano? Bom, tem aquele último rolê com a XJ6, eu não sei se a embreagem dela zoou, tá ligado? Então, eu liguei pro mecânico parceirão meu e falei, mano, na moto, meio que pá, embreagem e tal, tal Eu falei, ó, mano, às vezes você queimou muita embreagem e ela pode ter esquentado, tá ligado? Então, eu tô aqui em casa, vamos lá pro estacionamento de Itaxxj e vamos ver o que aconteceu com a embreagem, né, mano? É, mano, os bigodinhos aqui, os caras falam, ah, você virou o Livinho, porra de Livinho, mano, é doguinho, doguinho, doguinho mal Fechou, família? Então, vamos lá agora, vem com nós aí, vamos ver se a XJ, tomara deus que a embreagem esteja a volta, né, mano? Se não tiver, fazer o quê? Tem que procurar o mecânico e papo, um pirulito com o doce, não tem que arrumar, fazer o quê? Bom, chegamos naquele estacionamento, a XJ tá ali, ó Ué, a chave da XJ, onde tá? Peguei a chave, agora vamos ligar só pra ver o que acontece, né, mano? Tomara deus que, né, filha, tá do mesmo jeitinho que eu deixei, ó O EBM tá aqui, na mesma fita também Tomara deus que não aconteça nada, né, porque a situação tá difícil Mano, tem vez que nem eu aguento a minha moto, mano, sério mesmo, não é barulhento, louco Vou testar a embreagem, né, mano? É que é límpa coisa Sif era isso, né,nelha? O arabo é? É o branco é? Os miés amigos, hein? Me parece uma suave, não tem? Sim o que que é isso que que é isso que que é isso que você tá com os braços grandão e mas eu sempre fui forte caralho a mãe da mulher e também sua mãe que tem o tamanho do céu daqui de dentro desse corpo mas olha o pau aparentemente tá tranquilo é um teste ali é igual o mecânico disse acho que deve ter esquentado mesmo a embreagem tanto você ficar comendo 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 né está ligado como é que era mano mas é mostrar agora eu vou descer com ela aqui em bar ligado aqui no estacionamento que é grandão é que faz um teste na rua ela quebra né ou não funciona eu vou descer com ela aqui fazer a volta aqui no estacionamento machucar é louco tá ligado né o neto do poste vai passar e lá vamos nós que depressão que depressão meu jesus depois cadê ele Tchau, tchau. Então, rapaziada, é o seguinte, mano, acho que a XJ6 tá tranquila aí, acho que a embreagem só esquentou mesmo, tá suavão, vamos aí dar uns rolês com ela, né, mano, pra ver se o bagulho tá suave mesmo, deu um rolezinho aqui no estacionamento, que nem vocês viram, tá firmão, tá suave, graças a Deus, menos o gasto aí, se tivesse quebrado, nós ia arrumar, né, mas graças a Deus no estado que nós tá, tá quieto. Fechou, família? Então é isso aí, mano, vocês que estão vendo nesse naipe aqui, ó, só vocês saem na App Store, certo? Os links tá tudo na descrição aí, vocês que querem comprar umas roupinhas, certo? E tem muita pergunta aí da rapaziada que quer usar uns óculos aí que eu uso, entendeu? Rapaziada, manda e-mail, caralho, e mano, chegou aí, ó, com as últimas unidades aí do Tyrant que eu uso, né, aquele óculosinho que tá em cima da XJ, tá ali, ó, amarelinho, tipo o Vespinha, é, esse Vespinha mesmo que você tá vendo aí, ó. Tá vendo esse Vespinha aqui, ó? Fechou, rapaziada, esse não é o meu, esse aqui é novo, tá na caixa, tem duas unidades só, certo? Tá aí na descrição, me manda e-mail, tem o Instagram também aí do Bazucão, do pessoal, aí pra você entrar em contato, pra você comprar pra você, pra você, tipo, ficar, tipo, né, mano? Olha, ó, você vai comprar um óculos que o EDI botou na cara, não, que isso aí, mano. As meninas vai ver, vai ficar como? Fechou, rapaziada, então, graças a Deus, deu tudo certo, não esquece de deixar seu like, quem quer trocar ideia comigo, aí, sugestão de vídeo, caramba, certo, mano? Me acompanha nas redes sociais, tá tudo na descrição do vídeo, aparecendo aí no vídeo pra vocês, me acompanha lá no Instagram, Snapchat, no Facebook, as meninas que quiser machucar com nós aí, ó, podem encostar, ó. Aqui nesse canto da tela tá aparecendo aqui a bolinha Se inscreve no canal, não perca os próximos vídeos aí Tem bastante vídeo aí pra vocês aí Pra subir durante a semana Aqui na outra bolinha tem o meu daily vlog monstrão Pra você se inscrever lá que é pancada assistir os videão Certo? E pra você que não assistiu ainda Tem dois vídeos pancada aí pra vocês assistirem Se vocês não assistiram Tamo junto família LN Todo mundo pancada Nossa a câmera tá muito perto de mim Pancada E é tamo junto, certo mano?